Boa noite. Estou muito honrada, muito contente de estar aqui. É um prazer sempre encontrar com o Silvio. Nem sempre a gente consegue ultimamente, mas a gente tem uma amizade de décadas. E eu segui todos os filmes. Eu trabalhei com o Silvio no Jango, isso para mim é uma referência fundamental. E eu gostei tanto da coisa... Eu não sou cineasta, eu sou professora de história, tenho algumas coisas escritas, mas a gente fez um documentário com o meu grupo de pesquisa, a gente fez um documentário chamado Memórias Femininas da Luta contra a Ditadura Militar. Não sei se você já assistiu, ele está disponível no YouTube, também no canal do Núcleo. E isso para mim foi uma coisa muito importante. O Silvio foi uma pessoa que me marcou muito nessa forma de se aproximar das fontes como historiadora e de poder refletir sobre elas e pensar também que a gente pode criar também discussões a partir delas. Enfim, então, queria agradecer o convite do seu Abramo. Está aqui, conheci ela aqui agora. E está aqui com o Walter Romar, que eu também conheço, mas por a gente se acompanhar na questão da memória, eu tenho a impressão. Trabalhei muito com isso. Eu fiquei um pouco sem saber exatamente o que pegar para falar, para discutir aqui. Eu vim muito pensando em cima da temática que a Vanessa me deu, de pensar as esquerdas na América Latina, e vim mais preparada para fazer uma comunicação não tanto, mas levemente acadêmica. E aí o filme, esse documentário, esse trecho do documentário do Silvio, ele é uma pancada emocional. Fica difícil encarar um tema só pela questão acadêmica. De qualquer forma, pensar a esquerda na América Latina, que foi o que a Vanessa tinha comentado comigo, também já é uma coisa muito difícil. Então, vou fazer... Vou um pouco me apresentar. A apresentação que está sobre mim no bannerzinho, é uma apresentação absolutamente real, mas fundamentalmente acadêmica. Sou professora titular de História Contemporânea da UFRJ, mas tenho uma história também que me é cara, embora ela não seja, aos poucos, com o tempo, a dimensão de professora, de pesquisadora, foi se colocando mais forte, mas tenho uma ligação com a política bastante longa também, desde meados da década de 70, quando fui militante de ação popular marxista-leninista, que foi uma escola fundamental para mim, principalmente em termos de discussão, de tolerância, de entendimento da política como algo que se faz a partir, inclusive, de sentimentos, de ligações, de lealdade, de afinidades. E, ao mesmo tempo, também participei muito do movimento gentil daquela época. Conheci o Ricardinho, o Ricardo Azevedo, quando ele estava... Logo depois que ele voltou do Chile, no retorno dele. E fui parte de um grupo que, dentro de ação popular marxista-leninista, decidiu, brigou, entre 79 e 80, por encerrar a vida política de AP, porque acreditávamos que não era mais a época de partidos clandestinos e que a gente devia entrar naquele partido novo de trabalhadores, um partido legal, um partido de massa, que estava sendo fundado, estava sendo criado ainda naquele momento pelo líder metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Então, participei desse processo também. Depois tive um engajamento com... Olhei o título, eu vi o cartazinho da Ângela, essa sala Sama, Sala Ângela Borba. A Ângela Borba foi muito minha amiga também. Tive um aprendizado muito grande com as mulheres do PT, isso para mim foi importante, a questão feminina. E depois, já como professora, já tendo essa definição minha, da minha identidade mais forte como professora, participei da criação de um núcleo que acho que para mim foi muito importante, tenho a impressão que para todo mundo desse grupo foi importante, chamava Núcleo Eder Saber. Era um núcleo dentro do PT que reunia intelectuais de vários tipos, tinha pesquisadores, professores, tinha antropólogos, tinha artistas, tinha médicos, psiquiatras, psicanalistas, tinha um conjunto de pessoas que atuavam em um campo que a gente poderia chamar de intelectuais e que foi bastante importante para mim esse núcleo. A partir daí também eu comecei a trabalhar, escolhi como tema dos meus estudos o que tinha sido um pouco uma curiosidade, um motivo de vida, que era a possibilidade de militância política. Então, fiz inúmeras pesquisas sobre grupos de esquerda, sobre militância política, sobre as possibilidades dessa militância política. acho que desenvolvi também uma reflexão profunda, quer dizer, profunda que digo para mim, no meu sentimento, não tanto de profundidade, que não me acho tão profunda assim, mas que para mim foi uma coisa importante, que a própria política, apesar de ser algo que tem de ser muito pensado em termos de estruturas, táticas, estratégias, direcionamentos, tem de ser necessariamente algo que se faz com uma garra interna, com pessoas em quem a gente confia, com amigos, tem de fazer sentido para a gente, do jeito que as coisas fazem sentido, a gente tem de achar que é importante. Então, em função disso, eu comecei a trabalhar muito com, tenho aqui alguns alunos meus aqui, que eu vi, que estão aqui, eu comecei a trabalhar muito com história oral e histórias de vida, porque história oral, e o estudo de trajetórias de vida nos permite ter um conhecimento das pessoas, inclusive nos seus dramas, nos seus medos, nas suas escolhas, nas suas opções. Então, eu fui estudar, inclusive, a América Latina e as esquerdas da América Latina a partir desse caminho, que é um caminho de afinidade pessoal, que é um caminho que aproxima a gente, não só pela questão política, mas também pela questão pessoal, pela questão afetiva, pela questão de projetos. E aí trabalhei muito a partir da memória. Eu antes não trabalhava tanto com a memória. O meu primeiro trabalho com a memória foi a partir do Paulo Abrão, que estruturou um grupo que era nacional, de historiadores que trabalhavam no história oral, para fazer a história oral do período da ditadura militar e principalmente de pessoas que tinham sido vítimas da ditadura. Isso rendeu... Então, tinha o professor Montenegro no Nordeste, a professora Carla Rodegueira no Sul e eu fiquei no Sudeste. A gente também brigou muito nesse momento, dizendo que não, que o foco não podia ser as vítimas, porque esse era um foco triste. É claro que as pessoas são vítimas, isso tem que ser denunciado e essa dignidade tem que ser resgatada, mas o foco não pode ser também só a vitimização. Então, nós vamos fazer a história oral de pessoas que se envolveram, que tiveram projetos, que enfrentaram, também que foram vítimas, mas esse não pode ser só o foco. Então, fizemos um acervo grande em vários estados do Brasil e eu comecei a perceber a memória como uma questão da história, porque, na verdade, a gente não é só que a gente lembra aquilo que a gente viveu, é que a forma como a gente lembra, a forma como a gente sente, pensa, rememora, é também uma forma conjunturalmente dada. A gente vive e lembra e pensa aquilo dentro de um campo semântico, que é existencial, que é emocional, que é subjetivo. Então, comecei a definir esses estudos a partir daí e eu acho que, um pouco pela minha trajetória, um pouco pela influência de algumas pessoas, como a própria Ângela, eu fui definindo um trabalho com mulheres e tenho bastante coisa publicada sobre isso, muitas coisas ainda em andamento, até porque tem uma questão interessante, as mulheres são vítimas muito, não só são vítimas, mas também são agentes de transformação política de forma muito específica. Isso é muito interessante. Eu li uma vez um texto de um cientista antropólogo chamado Andrés Wyssen, que ele falava, ele se referia às mães da Praça de Maio como as antígonas, as modernas antígonas. Antígonas, vocês sabem quem é aquela personagem da tragédia grega que arrisca a sua vida e morre para poder defender seu irmão, que era um prisioneiro, foi um assassinado, uma vítima política do tirano Tiresia, não, Tiresia era o creonte, ele é morto pelo tirano, seu corpo é jogado para além das muralhas, para além das muralhas de Tebas, para ser devorado pelos cães, o que era a maior desgraça para os gregos. E ela desafia essa ordem e ela vai, de noite, escondida, enterra o corpo do irmão e, por causa disso, ela é condenada porque cometeu crime de traição, de insurreição contra o tirano e ela é morta. Mas ela, no argumento dela, quando ela se defende na tragédia de Sófilos, quando ela se defende, ela diz que ela tem o direito de agir assim porque ela age de acordo com uma lei que é mais forte, que é uma lei universal, que defende as mães, as irmãs, os familiares de serem mais leais com seus familiares, com seu sangue, do que com o seu governante. E ela morre por causa disso. Mas ela é uma mulher, ela simboliza muito a coragem. E o Andrés Luiz Sem utiliza essa figura de Antígona para falar das mães da Praça de Maio. E aí eu comecei a fazer um trabalho nessa pesquisa, que rendeu esse documentário, mostrando a especificidade quase sempre da atuação das mães, que são elas as que buscam os familiares, elas as que buscam os corpos que estão desaparecidos, elas que conseguem, muitas vezes, entrar em lugares que os homens não conseguem. E são elas que fazem quase sempre esse trabalho. Isso depois, quando, um pouquinho mais tarde, que eu continuei nesse campo de trabalho, mas mudei um pouco, comecei a trabalhar com as mães de jovens, de vítimas, jovens negros, de vítimas de violência de Estado. Quando comecei a trabalhar, eu chamava vítimas de violência policial, as mães me corrigiram, a violência de Estado, porque não é a violência policial, de certa forma, chamo o outro de bandido a priori, não é violência policial, é violência de Estado. E também são essas mães que vão depois ficar procurando, são muitas vezes elas que lutam para recuperar o filho, elas que vão no Ministério Público, são elas muitas vezes que lutam. Às vezes, tem um pai também. Lá nessa pesquisa que a gente fez, nesse projeto, tinha uns dois ou três pais, porque não tinha mãe. Um porque a mãe estava doente dos nervos, como as pessoas falam, pela situação que estava vivendo, outro porque a mãe tinha morrido. Então, tinha o pai tomando esse papel, mas quase sempre é um papel das mães. no outro. Então, eu também entrevistei muitas dessas mulheres e as falas, algumas vezes, são parecidas. A fala da Vera Paiva dizendo como que tinha procurado o pai, a fala da Mônica Cunha falando de como que ela perdeu, ela teve um filho que foi menor infrator, que foi para a Dejipe, mas que depois saiu algumas vezes, saiu, voltou e acabou sendo morto por policiais. A fala dela também sobre isso é semelhante. Então, eu comecei a trabalhar nessa perspectiva de tentar entender essa especificidade do depoimento da história oral de mulheres em contextos de violência política. Isso também, eu tenho trabalhado nos últimos anos muito com a Colômbia. A Colômbia é um país espetacular nesse campo de luta por memória. Não tem, eu acho que não tem, de todos os que eu fui levantando, não tem nenhum como a Colômbia. A Colômbia tem inúmeros, milhares de depoimentos colhidos em diferentes projetos de história oral e de memória desde o final da década, desde o final do século passado. Inúmeros, inúmeros. E que chegou até ao projeto da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade inova muito mais do que qualquer outra comissão que eu tenha estudado na América Latina. Eles têm depoimentos filmados, gravados, filmes. Eles envolveram todas as pessoas, até mesmo setores militares para dar depoimentos. Eles têm uma produção audiovisual fantástica. A própria Comissão Nacional da Verdade, além do seu relatório para ler, escrito, ela tem um site que é completamente impressionante de bem feito. e ela tem também figuras as vozes de antígona dessa sociedade. Até porque a Colômbia tem experiências de sofrimentos enormes. Tem um que, no atual momento, eu estou vendo formas de pensar em conjunto as nossas antígonas das mães que se reúnem nessa rede de mães de favelas, mães de periferia que tem aqui no Brasil, com as mães de uma coisa extremamente dolorosa que existiu na Colômbia, que eu descobri porque não conhecia, mas as pessoas sabem, é um episódio bastante, que são as mães dos falsos positivos. Falsos positivos na Colômbia não têm nada a ver com AIDS ou qualquer coisa assim. São falsos positivos pelo seguinte, durante uma boa parte da guerra civil colombiana, daquele atrito que pode ser chamado de uma guerra civil, entre grupos armados e grupos de Estado e grupos de todos os tipos de semi-Estado, o exército estipulou que ia dar uma recompensa por cada jovem do campo morto que fosse um guerrilheiro, preso, preso ou morto que fosse um guerrilheiro, e que ia dar uma recompensa financeira. Então, muitas vezes, eles capturavam o jovem que estava trabalhando no campo. Algumas vezes, eles ofereciam emprego, diziam que o jovem ia para lá, era abatido, vestiam ele com uniforme de guerrilheiro e ele era dado como um positivo morto, um positivo morto como guerrilheiro. Então, daí surgiu a expressão dos falsos positivos, que foram centenas e que só foi descoberto porque um sargento do exército que não sabia que o procedimento era esse, ficou sabendo, entrou em choque e ele denunciou, ele denunciou, um militar, um jovem militar. E aí começaram a mexer, começaram a procurar e tem, no site da Comissão Nacional da Verdade da Colômbia, tem um depoimento, tem um pequeno trecho de um documentário muito impactante sobre isso. E também o site todo é montado. E essa parte desse documentário é todo montado pelas mulheres, pelas antígonas. Então, enfim, eu fiquei um pouco sem foco no que falar aqui, porque podia falar de tanta coisa e tinha o filme do Silvio, que eu sabia que ia ser maravilhoso e muito emocionante, mas eu quis então trazer um pouco dessa minha... Enfim, desse meu conhecimento, dessa minha experiência, nesse campo meio dúbio que eu me sinto, muitas vezes, aonde a minha identidade maior atualmente é como uma professora, como uma pesquisadora, mas como uma professora, uma pesquisadora que procura contribuir para um determinado campo em que se pense uma possibilidade de memória, de verdade, de justiça para ser conhecida e para nunca mais ser repetida. Então, eu quis um pouco dividir aqui com vocês essa... Não foi o que eu preparei, eu preparei uma coisa mais acadêmica, mas, diante da presença do Silvio e do filme dele, eu mudei um pouco o teor, mas o conteúdo ficou mais ou menos o mesmo. Então, é isso. Agradecer por vocês, agradecer ao Silvio estar aqui, agradecer ao Walter, ao Mara, a Eli, e também a um ambiente fraterno que eu estou sentindo aqui. Obrigada. 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 Obrigada.